E aí, pessoas, sabe qual é a minha dúvida? Eu comprei esse cacto, né, com mais ou menos desse tamanho aqui, mais ou menos um desse aqui, se não fosse menor, não me lembro. Comprei por cacto sambambaia. De repente, ele foi crescendo, eu mudando de um vaso para outro, e aí, gente, eu comecei a desconfiar, ué, está parecendo pitaia, pitaia. Gente, esse branco aqui é o pó do cimento, viu? O pessoal peneira, cimento, areia, e o pó vem para as plantas. Não tem jeito. Gente, olha, e assim, daqui a pouco ele vai mudando, ó. E aí, eu naquela dúvida, ué, será que é assim mesmo o cacto sambambaia? De repente, eu vejo no vídeo da Creuza, né, eu vejo no vídeo a Creuza com essa mesma dúvida. E ela explicando lá que o dela também estava virando uma pitaia. E eu disse, ah, não é só o meu. Gente, me explica aí uma coisa dessa. É assim mesmo? Vocês que têm o cacto sambambaia, ele fica assim? Porque olhando, tem uma diferença da pitaia. Eu tenho pitaia ali. Tem uns quatro ou cinco pés de pitaia. O espinho é diferente, né? Mas, que parece pitaia, parece. Eu estou aí na dúvida. E aí, o que é que você vai me dizer? Você que tem experiência com cactos. Aí, a Silene, rainha dos cactos, olha só. Qual é o segredo disso aí, gente? E ele está produzindo, olha. Mas tem muda, muda, muda mesmo. Depois que eu botei nesse vaso, é muita muda. Então, conto com vocês, com a opinião de vocês aí. Se vai ser cacto pitaia ou cacto sambambaia. Se é assim mesmo, quem tem aí já no cultivo. Tá bom? Beijos para todos. E aí E aí Tchau.